Outro homicídio na região Nordeste, a gente troca de cidade, foi em Carlos Chagas, onde um homem foi morto no bairro Cruzeiro. A Polícia Militar faz buscas para encontrar os criminosos. Fantoni, outro homicídio. A gente sempre conversa isso aqui. As motivações podem ser o tráfico de drogas, podem ser passionais ou então desentendimento, né Fantoni? Exatamente, Saulo. E esse crime tem uma característica porque os militares estavam em patrulhamento, estavam fazendo ronda na cidade de Carlos Chagas quando de repente ouviram barulho de disparos de arma de fogo e foram para o local. No meio do caminho eles receberam a confirmação do endereço e quando chegaram ao ponto exato, já havia uma aproximação de pessoas, encontraram o corpo de Ivan Pereira Tavares. Ele foi vejado com disparos de arma de fogo, infelizmente não resistiu, morreu no local. A polícia foi acionada, fez os levantamentos, mas também não forneceu muitas informações. A polícia, nos levantamentos, chegou a uma hipótese, chegou a uma linha de investigação, que foi o contato que a vítima teve com uma pessoa através de rede social. Mas não se pode dizer, não se pode determinar qual que é a influência desse contato na cena do crime ou no crime. Então agora, Saulo, também vamos colocar o curiódico para cantar. Diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. A polícia não forneceu muitas informações a respeito desse crime, porque também está fazendo buscas para identificar os suspeitos, a motivação do crime e prender essas pessoas. Então, por isso aí, a precariedade das informações, nós vamos aguardar. O que a gente sempre fala aqui, Saulo, nesse momento pode até reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Em breve, nós vamos trazer informações a respeito desses dois crimes aqui no Balanço Geral. Saulo Bernardo. Ok, Fantônio, obrigado pelas suas informações. Como você sabe, não existe crime perfeito. A polícia já está no caso para tentar esclarecer esse crime de Carlos Chagas e também o que aconteceu em Jequitinhonha.